E aí galera do YouTube, aqui que eu posso falar o Lobo. Aqui é a Pamis. Do casal na mente, Pamis. Olha só o episódio que a gente já tá. Oito, né? Exatamente, oito. O episódio número oito da nossa série de Kiko do Lobo. Na última série a gente perguntou se vocês queriam mais interatividade ou mais vídeos. E a maior parte das pessoas optaram por mais interatividade. Do jeito que a gente tá fazendo. Respondendo comentários e participando, botando vocês na tela. E por nós tá tudo bem. A gente gosta disso também. É legal. E a gente vai acatar a sugestão de um inscrito nosso. Qual o nome dele? Do Adriel Agnes. Do Adriel Agnes. Ele falou dois vídeos por semana. Eu acho que tá um número bom. Dá pra manter. Dá pra manter pra gente conseguir botar interatividade e tudo mais. E hoje, no último episódio, se vocês lembram, a gente convidou o Pantera pra gravar com a gente e ele aceitou. Aceitou. E ele vai tá aqui com a gente. É, Pantera. O canal dele tá na descrição e nos cards, no canto direito superior da tela, caso você queira visitar. Ah, eu recomendo muito que você faça isso. Comentão. E tá passando a reforma do canal. Então, participe desse momento por si. Sim. Então é isso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tá. Então, os nobres guerreiros descansam perante a tábula de treinamento de arco e flecha. Pois o seu destino está traçado. Qual que é o destino? É bater nesses alvos com espadas e não com arcos. Droga. Então eu não vou poder bater. Então o lobo se retira, triste. Porque o Panter é o único que tem. Então, Panter, seja muito bem-vindo à série de Cube World aqui do canal. Olha só, cara, que legal. Aqui parece Minecraft, cara. Parece, né? Parece. Eu não queria falar nada não, mas parece Minecraft. Tá, eu sou obrigado a concordar que parece um pouco Minecraft. Ah, e tem um cara emo aqui, cara. É verdade, né? Então, ele é treinador de arco e flecha. Me respeita ele, que ele é o meu mestre. Respeite, respeite. Esse teu mestre é emo? Isso. Inclusive, nesses treinadores, você vai ter que ir no treinador de Ruge, né? Mas nesses treinadores onde você consegue trocar a habilidade apertando o X e naqueles dois quadradão grande. Ah, eu posso ser... Eu posso ser Assassin ou Ninja. Isso, exato. Daí você... Com o treinador que você vai poder. Eu acho que é esse aqui o teu treinador. Parece. Ou esse aqui, será que é guerreiro? Acho que esse aqui é guerreiro, cara. Cara, esse aí tem cara. É, eu acho que é guerreiro. Será que aqui dentro dessa torre aqui, escrota? Dá pra mudar, hein? Por quê? É, aqui dentro dessa torre de escrota. É, é da torre de escrota. Não chama minha torre de escrota, cara. Preconceito aí. Tá rolando preconceito. O que o cara faz aqui? Adaptation. Eu nunca vi esse cara. É, deixa aí o trabalho dele. O que esse cara faz? Isso, sacanagem. Identifica as coisas aí. Uou, Pâmis, eu adapto uma arma pro level que eu tô? Nossa, aí... Cara, isso é muito bom, cara. Mas ele custa 16 platina pra fazer isso. Ah não, daí beleza. Eu não tenho nenhuma platina 1 coin. Daí é sacanagem. Ah, mas pera, platina, Pâmis, não é dinheiro. Eu tenho 18 platinas coins. Eu também? Platina não é dinheiro, é uma outra parada, é uma outra palhaçada. Eu não tenho nada. Oh, que preconceito esse. Ah, legal, não custa nada. Você pode fazer de graça, não precisa usar as coins. Não? Eu acho que quando é level baixo não precisa. Ah, eu acho que pra reduzir não precisa, eu acho que precisa pra aumentar. Ah, meu Deus. Eu tô reduzindo. Eu não tô nem aí, tô reduzindo a porra toda. Olha, esse aqui é uma forte que é minha, eu vou equipar. Caraca, eu tô amando essa espada. Nossa, até uma armadura que não é pra mim, eu posso adaptar. Olha, Pâmis, aquele arco que tu achou, eu posso... É, mas tu pode adaptar, mas tu vai continuar não podendo usar, eu acho. Não sei. Se é de graça, faz. Olha, aquela ferradura que tu achou pra mim, Pâmis, inclusive, que a gente não tava gravando, mas a Pâmis achou uma arma super forte, eu posso adaptar pro meu level. Só que ela vai ficar bem mais fraca, né? Mas, enfim, será que eu mudo? Eu acho que eu vou mudar. Será? Foi, foi. O que que foi? O que que foi, cara? O que que foi? O que que tá? Tá girando de volta. Vai vomitar já. Tua mãe não falou que tu não pode correr depois de comer? Tu acabou de comer o rodelo de abacaxi? Cara, eu sou um sapo, eu nasci na água, mano. Eu posso fazer o que eu quiser. Não faz nem sentido a tua comparação, mas tá bom. Pode ser. Então, galera, já que a gente tá nessa cidade, vamos ver que comida de pet food tem. Ô, Pantera, cada cidade tem um uma comida de pet pra tomar um pet diferente. E essa cidade a gente não conheceu ainda. Já que a gente teve que reiniciar o mapa pra poder encontrar o Pâmis. O que que é? O que que é? A culpa não é minha, não. Essa aqui tem um Cotton Candy. Cotton. Isso, é um... Como o nome de Cotton Candy em português é um algodão doce. É, exato. E aqui eu vou aproveitar pra comprar os frascos de vidro, né? Que... que sempre são úteis pra fazer poção. Eu não tenho dinheiro nenhum, eu não posso comprar nada ainda. Mas tu pode vender, vende as armaduras e armas que tu achou. Vende tudo. Que daí tu vai ficar cheio da grana. É, pode sim. Ah, legal. Eu tô vendendo. Vou vender tudo. Isso, vende e compra todos os frascos de vidro que tu conseguir pra fazer poção, Pants. Eita, vendi o negócio ali. Ok. Cara, tem um negócio aqui que é Power 59, mano. Então, mas... Ou tu reduz pra agora você poder usar ou tu vende. Eu acho que eu vou reduzir porque... Talvez vai dar bom se eu reduzir. Então, faça isso. Ah, agora eu vou passar uma armadura nova. Legal. Cara, aquele cara de reduzir eu nem sabia que existia. Descobri hoje, descobri agora por acaso. Pois é, a gente nem sabia nada. O cara é, rapaz, meu mestre, né? Respeita, né? O cara é foda, né? Eu tava menosprezando aí o cara. Eu tava menosprezando teu mestre. O mestre é o único que é útil pra todo mundo. Tu tava falando mal da minha torre, né? É, fala mais mal da minha torre mesmo. Aquela torre escrota. Fala, fala, fala que minha torre é escrota mesmo, Lobo. Eu falo mesmo. Eu acho que é escrota pra caraca. O quê? Eu vou cair no X1 contigo. Então, bora. Tu tá level 2, eu tô level 10, cara. Tô um marqueirozinho, eu te arrebento, rapaz. Cuidado que seu espirrato cai do chão, velho. Ô louco, aí é pelo... Eu caio do chão? Isso. Vai pro inferno. É, pô. Nossa. Foi profundo, não foi? Foi. Não foi profundo? Foi, com certeza. Foi, foi. Eu também devo admitir que foi profundo. Obrigado. Já que tá meio anoitecendo, eu já vou ali na pousada... Não, eu ia fazer isso agora também. Pra poder amanhecer o dia. Eu não vou, não. Beleza. Ah, vou jogar de noite. Vou dormir, hein. Vou jogar de noite mesmo. Aproveita pra dormir e recuperar a vida. Não, minha vida tá de boa. Como que tá a tua vida, Pants? Não, do Pantera. A minha tá uma bosta. É. Beleza, amanheceu. Amanheceu. Rápido. Então, Pants, você comprou os frasquinhos de vidro que eu disse pra você comprar? É... Puta que pariu, Pantera! Vem cá, comprou os frasquinhos. Deixa eu te dar os meus frasquinhos. Eu acho que é mais válido. Cadê tu? O que que tá fazendo com o teu mestre já, Pantera? Já tá lá com o teu mestre de novo, Pantera. Tá conversando? Eu tava dando uns beijos nele. Nossa, cara. Eu pensei que era só conversar. Tá, pega esses frascos aqui, ó. Nossa, cara. Tá chovendo o frasco. Yeeey! Caraca, lobo. Tô fazendo malabarismo com o frasco. Pronto. Agora eu vou comprar mais frasco. Nossa. Agora eu faço o que com isso tudo? Então, você vai ter que entrar dentro da água onde você nasceu e fazer poções de água apertando a letra C. Cara, eu juro que eu fiquei confuso quando você foi onde você nasceu. Eu fiquei... Hã? Porque você é um sapo, cara. Você é um sapo. Sim, eu mesmo falei a parada e tipo esqueci, tá ligado? Exato, a piada foi tua, cara. Vou dormir um pouquinho. Ah, como o soninho... Soninho de deuses... A diferença, gente, é que a gente vai enfrentar uma dungeon agora e o Pantera tá no level 2 e a gente tá no level 10. Será que vai dar bom? Vai, né? Eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Vai, vai. Ok, Pantera. Vamos ver as suas habilidades ninjas. Tem poção, vai sobreviver. Bora, então. Tá bom. Vai, vai. Tem que acreditar. Mas daqui até a hora da quest, da dungeon, você tem que ir catando todas as flores de coração aqui que você achar pelo caminho. Tá bom, eu achei uma. Isso, bora. Bora catar. Catar, catar, bate no cachorro. É um gato. Não dá pra bater dentro da cidade. Aqui é o limite, aqui não pode. Ah, eu queria bater no gato. Bater em gato dá problema no YouTube, ó, treta, hein. Dá treta? Dá treta. Ó, aqui, ó, pega mais. Eu gosto de treta. Gosto de treta. Então tá, então bate. Ali, ó, tem um monte de... Tá aqui o gato, aqui, ó. Bate. Seu gato. Tá na cidade, rapaz. Aqui, ó, aqui, ó. Entra aqui no poço. Vamos brincar, vamos tomar banho de piscina. Vem para a gente também brincar. Peraí, aperta a letra C. Clica na último ícone, que é um quadradinho ali. E faça Water Flask até dizer chega. É, só deve fazer Life Potion. Não, por enquanto. Mas é o último quadrado, não é o penúltimo. É o último. Ah, Water Flask. Isso, daí você faz, tipo, infinito Water Flask. Nossa. Tá bom, vou fazer... Deve fazer 50. Nossa Senhora. Eu acho que até não preciso fazer 50 para não demorar o vídeo todo a gente fazendo só a poção, né? Eu vou fazer... Eu vou ficar aqui, a gente vai ficar aqui o vídeo inteiro fazendo Water Flask. Tá bom. Isso aí, gente. O episódio de hoje foi um vídeo. Obrigado, gente, pelo acompanhamento. Obrigada. Então tá. Agora que você já fez alguns Water Flask, você pode clicar no penúltimo e agora fazer as suas porções. Eu vou fazer 5. Você só fez 5 Water Flask ou porque você só tem 5 flores? Só pegou 5 florzinhas. Só tenho 5 florzinhas. Beleza, mas como você tem um monte de Water Flask, você vai catando as florzinhas e vai fazendo no meio do caminho. Ali, tem mais uma florzinha aqui embaixo. Beleza, então já temos 6 porções. Ótimo. Eu acho que o teu cara mais vai precisar de porção nessa missão aqui. Muito. Nessa vida. Muito bem, Pants. Já estamos preparados. Você já foi fortemente treinado. Já está até no level 2, inclusive. Já tem um esquilo, apesar que eu não estou vendo você equipado com esquilo. Eu não posso equipar meu esquilo. Por que não? Não pode. Deixa eu ver se eu posso agora. Eu aumentei de leve. Deixa eu ver se eu posso agora. Peraí, peraí. Eu não podia equipar ele, não. Ah, ainda não. É level 4. Ah, então deixa eu te dar um mais escrotinho aqui. Vou te dar uma parada level 1 aqui. Level 2. Pô, o esquilo já não é escroto o suficiente, mano. Caraca. Não, cara. Eu te dei um gato agora. Não, isso aí é um coelho. Um coelho. É um coelho. Um coelho de guerra. Não é qualquer coelho. Olha a cara dele. Olha bem pra cara dele. Ele é um coelho de guerra, cara. Ele é fofinho, cara. Ele é fofinho. Tem um escote, tem uma coruja. Cara, ele não é fofinho. Ele é mortal. Como é que eu monto nele? É, a Pumis tem uma coruja. É, você quer uma coruja também? Como é que eu monto no coelho? Você não pode montar. Você tem que ter habilidade pra isso. Você não é uma pessoa habilidosa. Você é um lixo. E se eu quero o quê? Um coelho? Não, um coelho eu já tenho. Qual os pets aí que você tem, Pumis? Tem uma coruja aqui também. Coruja, tem um escote. Tem um mole. Mas é verdade, tudo isso. Tem, tem. Aí tem uns bichos dentro da água. Tão louco. Tem? Sobreviva, Pants. Mas, caralho, o que que tá acontecendo? Pants, sobreviva, Pants. Eles estão te espancando até a morte. Porrada tá comendo. Nossa senhora. Caraca, mano. Porrada comeu ali. Meu coelho ali, filha da porrada em todo mundo. Viu, teu coelho é... Coelho é bolado. Coelho é porradeiro, parceiro. Tá de bobeira? Qual é a dungeon mais próxima que tem aqui? Cara, dungeon mais próxima é longe que o diabo. A baixa próxima tá um pouquinho longe, só. Vamos correr. Olha a mosca aí, olha a mosca. Senta, senta, senta. Senta a mão na mosca. Level up. Sério, Pumis? Boa, cara. Level 11, tu tá? Tô. Pô, que roubada, cara. Eu tô level 10. Que roubada. O que que eu boto? Vou botar no meu fogo aqui. Gente, tem os bichos aqui. Pode, pode botar pra liberar. Vou botar no meu fogo. Então, esse bicho aqui, Pants, ele é vermelho pra mim. Nossa. Eu acho que vai dar ruim se a gente tentar atacar ele, né? Que bicho que é esse aqui? Eu também acho que vai dar ruim. É o Bitter lá. Ah, o Bitter é... Olha, um Litorrinco. Isso que eu vou botar pra nadar aqui. Cadê? Tu vai matar ele? Matou. Matei. Vou botar pra nadar melhor. Pra Apex? Ah, eu quero nadar melhor. Ah, ok. Para nadar melhor. Ou não, não. Vou botar no meu fogo primeiro. Acho que vai me ajudar. Acho que vai. Eu tava afim exasso de liberar todas as habilidades, sabe? Porque eu só tenho chute, por enquanto, de habilidade. Como assim? Eu botei um pra nadar. Aham. Um no fogo. Botei mais um no fogo. E eu tenho mais um ponto ainda. Ah, será que agora... Será que eu não botei antes? Eu deixei? Ou você deixou, ou tá dando mais experiência. A gente vai descobrir daqui a pouco. Quando eu... Caramba, vou botar mais um aqui no fogo. Vamos, Pantsu. Pantsu, você é o aprendiz do nosso grupo. Mana Shield agora. Aprendista maior, mas beleza, né? Tudo bem, né? Vocês que falam que eu sou aprendiz, então eu sou, né? O Pantsu é nosso filho adotivo. Porque a gente é humano e ele é um sapo. É o nosso pet. Ô, Pantsu, eu não sei como te dizer isso, mas você foi adotado. O quê? Eu vou embora dessa família. Eu não quero mais participar dessa porra. Beleza. Adotado. Tchau. Tchau, filho. Vai lá, tchau. Vai embora. Pode ir. Vai lá, filhão. Ó, alguém quer recuperar a vida? Tem um colchonete aí, ó. Pantera, acho que quem quer. Valeu, falou. Tá com a cara. Valeu, falou. Tá com a cara o negócio ali. Pronto. Ele vai com a cara, filhão. Seja. Parece eu dormindo. Pô, eu custo a ver a dormir. Sério, cara? Cara, tem dias que eu custo muito pra dormir. Tipo, não era muito. Se eu estiver cansado, eu dormo rápido pra caralho. O cara eu morro. Olha, ali tem mais... Falando em cara eu morro, tem mais uns bichinhos ali. Acho que dá pra encarar eles, hein. Ah, gato sujo. Vou te matar. Agora eu mato esse gato. Mata o gato, mato. Vou chamar o bichão lá, hein. Beleza. Qual o bichão, Pan? Qual o bichão? Chamei, chamei já. Não sei. Oh, meu Deus. Tá vindo. Pant, Pant. Pant. Que bichão que vocês chamaram? Aqui, Pant. Pô, vocês mataram ele já, mano. Mas é pra você ganhar XP, Pant. Matou. Mas ele é azul pra mim. Então, aí, ó. Ganha XP. Tem mais um lá no cantinho. Tem um gato imundo aqui, ó. Olha lá, olha lá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo o quê? Tá vindo, chamei outro da família lá. Ah, mais um. Olha ali, tem feio na porrada ali, ó. Gente, tem feio na porrada aqui na tartaruga. Esse maldito de feio na porrada tá... Ai, 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 ai. Não morra, não morra, Pant, não morra. Olha lá, bicho tá vindo. Morri. Merda. Pants, Pants. Ó, dois lagartão aqui, ó. Ai, caramba. Eu apanhei. Eram três. Eu apanhei pra caramba. É, três mesmo. Um se escondeu aqui. É uma sacanagem. Mas beleza, tá todo mundo morto agora. Não morreu, vingamos. Pô, eu não ganhei nada de experiência. Mas você ganhou vingança. A vingança é um prato que você come frio. Tipo sushi. Tipo sushi. Vai pegando as coisas aqui. Tem que dar um sushi na vingança. Exato, cara. Quando você come sushi, ainda melhor você tá comendo vingança, cara. Exato, cara. Olha, olha... Olha o ciclo da vida se fechando. Nossa senhora. Tartaruga. Ô, tartaruga. Cara, eu queria muito tomar essa tartaruga. Ah, tartaruga é bom. Ela não morre, mané. Ela tanca muito, cara. E olha que ela é level baixo, entendeu? Tem um setão lá, ó. Tem um monte de inseto ali. Só que ele é vermelho pra mim. Então, vamos ganhar XP. Vamos ganhar XP. Ah, bora. Esse é sujo. Ai, capé. Morreu? Ganhei 10 XP. 10. 10. Opa, assim dupa rapidão, hein, cara. Olha lá, vou chamar o... Chama todos ali, ó. Vem, vem, galera. Vem, vem, todo mundo. Cadê? Tá vindo. Nossa, tá vindo três. Pô, a Pommes não brincou em serviço mesmo quando falou que ia chamar todos, hein. Nossa senhora. Ô, Pants, sério. Usa a poção aí rapidão, hein. Bateu em alguém? Não, não morre, Pants, pra te ganhar XP. Tá bom, pode deixar. Sentei pra comer. Ganhou XP dessa minha aqui, ó. Ganhou XP. Ganhei, eu meti de level. Show de bola. Nossa, agora tem até um mano aqui que está juntando na treta, cara. Passei de level também, passei de level também. Ó, tem mais uma mosca aqui. Bate nele aqui pra ganhar XP, ó. Seu sujo. Sabe aqui essa mosca suja? Toma essa pomba. É uma pancadaria, cara. A gente junta no bicho, tipo... É, inclusive... Ah, Pommes, olha só. Ganha quatro pontos mesmo. Ah, que beleza. Inclusive, agora eu vou conseguir usar a habilidade de Retract. Que ele... Eu pulo pra trás e... Eu, tipo... You jump back to seek shelter. É, tipo, eu pulo pra trás pra procurar abrigo. Uma parada assim. Mais ou menos isso. Tá bom. Eu botei a habilidade em climbing, mas pra que serve climbing? É, tu aperta Ctrl e fica segurando, tu escala os objetos. Isso. Pommes, tu botou em nadar, afinal de contas? Botei um em nadar. Então, vou botar também. Nadar pra gente ficar mais... Tirado! Que maneiro! Dá pra escalar, cara. Abaixo da mínima é bom. Olha, gente, agora contemplem a minha habilidade secundária. Todo mundo me olhe, por favor, me olhe. Quero fazer um espetáculo pra você. Eu vou subir na árvore. Eu vou ter aprendido a escalar, tá bobo agora. Vai. Ó. Parabéns, essa é a minha habilidade. Obrigado, senhores. Ai, meu Deus, moleque. Que pulo... Que pulo magnífico que você veio pra trás. Você gostou? Aqui, ó. Aqui da ladeirinha de novo, ó. Ó. Calma, tem que carregar a minha habilidade. Tá carregando. Vai, ó. Agora. Cara, é muito boa essa habilidade. Cara, que bosta de habilidade. Por que que eu liberei isso, cara? Cara, eu não sei, cara. Eu não sei o que você fez disso. Você gastou ponto à toa, cara. Eu pulo pra trás pra ir procurar. Abrigo. Só isso? É, tipo, ah, os caras vão me bater. Eu aperto dois e... Isso. Aqui, eu atio, 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 atio. Eu pula. Pronto. Gasta a mão na tua mão. Não, ali. Gasta a sua habilidade. Que coisa mais inútil, cara. Bacana. Cara, é realmente inútil. Você liberou, Pumis, a sua segunda habilidade? Liberou, Pumis. Onde é que é? Ah, tá ali. Então, calma aí, gente. Calma aí. A Pumis também tem um espetáculo pra fazer. Calma aí, calma aí. Vamos ver. Eu tô até com medo pra me preparar aqui. Contemple, por favor, o seu churro da sua segunda habilidade. Vou até ficar mais longe aqui, porque vai ser mesmo. É muito brusco aqui. Vai. Isso é uma coisa muito assustadora. Prepare-se. Tô preparado. Vai. Meu coração está preparado. Vou até sentar. É isso aí. É uma chuvinha. Ela já fez. É uma chuvinha. Ela já fez. Cadê? Tá acontecendo. Eu não tô vendo chuvinha nenhuma. Tá acontecendo onde? Onde? Tá rolando uma chuvinha. Ah, na tela dela tem, mas aqui não tem. É um escudinho que eu tenho. Ah, aumenta tua defesa. É. É isso que... Qual o nome dele? Mana Shield. Ah, então é isso mesmo. Ela protege um escudo pra aumentar a defesa dela. Tá bom, então. E o Pants, você já liberou a tua habilidade agora que tá no level 2? 3? Essa aqui. Oh! Ninja, ninja. É. Espetáculos, espetáculos hoje. Vários espetáculos. Sapo ninja. Sapo que é ninja. Sapo ninja. Pô, depois... Depois de tartaruga ninja. Vem aí. O sapo ninja. Tô louco. Olha os cavalo. Eu ia tentar fazer a voz também, mas eu só sei fazer a voz de velho mesmo. Mas é por que será, né, Pants? Por que será? Por que será que eu só sei fazer a voz de velho? Toma, cavalo. Cavalo! Cavalo! Cavalo. Nossa, o cavalo tá morrendo covardemente. Oh, e o Pants tá upando muito nas nossas custas, cara. Exato. A gente ajuda, a gente é bonzinho. Assim que é bom. Vem que esse bicho aqui tá dando um pouquinho, espi, né? Mas tudo bem, né? Tem uma... Tem um castelo. Esse castelo aqui dá, será? Esse castelo que era o que a gente queria. Ah, esse castelão aí é bom. Eu acho, na verdade, que nem tá aparecendo no mapa. Nem sei que castelo é esse. Não, não tá aparecendo no mapa, não. Caraca, cara, é um castelo secreto. Meu Deus, eu vou atletar com o esquilão lá. Será que vai dar ruim? Ih, olha lá, tem o esquilão ali, ó. Tem o esquilão ali, ó. Vamos tentar. Bora, bora enfrentar, bora enfrentar. Vamos enfrentar com ele. Vai, vai, vai. Chega aí, seu esquil. Chega aí. Nossa, vai dar demais. Chega aí, chega aí. Pode chegar junto. Pode chegar, seu esquil. Pode chegar que a gente tá preparado. Ai, meu Deus. Ele bate demais. Vai que ele cai. Nossa, ele tá com o especial. Tá, tá. Ele vai bater em mim. Ele teleportou aqui, cara. Usa mana shield. Usa mana shield. Ai, morri. Não, caí. Não, vai. Usa a poção aí, não morre. Isso, ele tá apanhando, tá apanhando. Feito cachorro magro, tá apanhando. Feito cachorro magro. Ele tá apanhando muito, cara. Que terrível. Olha só, todos os animalzinhos se juntando e fazendo... Nossa senhora. Ei, ei, ei. Eu sou um animalzinho também. Um corredor holandês aqui pra ele. Eu sou um animalzinho. Eu sou um animalzinho também. Você falou, todos os animalzinhos. Você é um animalzinho, só a gente tá humano aqui. Ai, que brancante, hein, hein. Cheio dos animalzinhos batendo ali. Aquele é... Quem é que tem esse pet aí, chamado Pantsu? É de quem que é esse pet? Esse sapo aí, esse pet sapo aí. Que sacanagem é essa, cara. Que sacanagem. Pô, pior que a gente tá solando o cara bem. Tá. Tá, a gente tá nem morrendo. Trilho aqui é imbatível, né? Sai daqui, esquilo. Tem cá, seu sujo. Vai morrer. Aqui, ó, ó. Nossa, cara. Não caiu, desgraçado. Ai, tá recarregando alguma coisa aí. Chute na cara. Tá carregando, tá carregando alguma coisa aí. Vai dar ruim. Vai dar bom. Ai, cara. Eu erro meu chute tudo. Meu Deus, ele não cai? Peraí, gente, eu vou comer aqui rapidinho. Chute. Aê, caiu, caiu. Caiu. Você morreu? Eu vou comer aqui rapidinho. Tá bom? Tá, come não. Usa a poção, é mais rápido. Aê. Vai morrer, hein. Vai morrer. Isso, Pants. Boa, Pants. Minha habilidade. Pô, soltei minha habilidade. Nossa, foi incrível. Nossa, foi incrível. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aqui, ó. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Agora, 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 agora. Nossa, a Pantera tá bem pra caramba agora. Level 4, Pantera. Yes. Caraca, Pants, level 4, cara. Ô, Pants, se você distribuir bem, cara, daqui a pouco tu pode montar o teu pet, cara. Tranquilamente. Sim, mas eu tenho que botar em Pet Master. Eu tô botando em Intercept. No próximo level eu já posso botar em Sneak. Eu não sei o que que é, mas eu posso botar. Nossa, o Pants só quer saber de um pau a boladice. Talvez você se decepcione na possibilidade. É, vai vir. Tá igual o do lobo ali, ó. E esse de pular pra dar um pulinho. Aqui, ó. Eu vou dar um pulinho. Uf. Ô, eu pulo com o pet também, cara. Ô, louco. Cadê o castelo? Vamos pro castelo. Tá aqui, vamos chegar perto do castelo aí pra ver. Mano, ele te matou um boss. Você deixa com dentro dele. Ei, caraca, tem uma coisa mexendo ali dentro. Pão gigante, um ogro. Nossa, o ogro é filha da mãe. Cara, esse castelo vai ser um dos melhores que a gente já viu. Porque, olha só, tem até ogro dentro desse castelo. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Não, como assim, gente? Sim, sim. Já era, já fiz. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se você quer ver o Pantera de novo aqui, não esqueça de deixar o like. Dá like, porra. E se comentar aí, Pantsu, Pantsu, comente Pantsu. Alpaca, mata a sua alpaca. Dropou alguma coisa aqui. O que que dropou? Que que eu comente? Que que eu comente nos comentários? Eduardo, não, eu quero que a galera comente Pantsu, se quer ver mais vídeos com Pantera. Ah, sim, comenta Pantsu. Faça isso. Fechou, fechou. E claro que a continuação será nós enfrentando esse castelo. Cara, tem orc dentro desse castelo, Pams. Tem? Tem ogro dentro desse castelo, Pams. Então é isso, muito obrigado a todos aqueles que assistiram, um forte abraço. E até mais. Até mais.